Bate Bola SC. Oferecimento. Solução Materiais. Nossa missão é facilitar o seu trabalho. Bem, com bastante barulho. Lá vem o Banguera, vai tentar o chute, a bola vai passando, defesa assada, o goleirão Pablo. A bola vem sobrando, vai entrando, bateu. Olha o gol, olha o gol. Gol! Gol! É do Boleiros, é dele, guardou, guardou. Camiseta número 9, Evandro, é dele, abrindo o placar, colocando agora a Boleiros 1, Real Sociedade 0. É, eu vinha falando, o Evandro entrou, entrou bem, tava buscando o jogo, é matador, foi, insistiu até o fim, pegou o rebote, tocou por cima do goleiro, fez um belo gol, abre pra cá o time do Boleiros, agora o Real Sociedade, vai ter que ir pra cima com toda, de todas as formas, né, Oxandio? Vai buscar o jogo, tem que sair um pouco, adiantar um pouco as suas linhas, porque agora, agora o resultado já não serve mais para o time do Real Sociedade. Vem tocando, chutou no cantinho, a bola bate, olha o gol, olha o gol! Gol! Do Real Sociedade, é dele, guardou, guardou. Camiseta número 9, R9, é um golaço no cantinho, batendo, deixando agora tudo igual, Real Sociedade 1, Boleiros também 1. É, uma desatenção na marcação do time do Boleiros, né? O R9 recebeu sem marcação, olhou pro gol, escolheu o canto, deu o tapa, um belo gol dele, que a gente vê falando que era o jogador que podia fazer a diferença, né, Xande? Presidente Juninho, vem lá em cima, o Will, em cima dele, melhor pro Will, o Will já dominou, o Will que tem muita habilidade, tá no pezinho canhoto ali, jogou, vem trabalhando com o Gentil, lá vem o Will passando, lá vem passando por um pro dois, lá vem o Real Sociedade, tocou no cantinho, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Do Real Sociedade, é dele, guardou, guardou. Camiseta número 25, Gentil, é o segundo, é vira, vira, agora a Real Sociedade 2, Boleiro 1. Incrível o que nós estamos assistindo nessa tarde de hoje, Xande. O time do Real Sociedade, com dois jogadores a menos, consegue virar em cima do time do Boleiros, né, o time do Boleiros que vinha perdendo oportunidade, chegando mais ao gol, e numa jogada do Camisa 10, o Will foi tocando, foi recebendo, e encontrou o Gentil 25, que só escolheu o canto e tocou. Um belo gol, 2x1 pro Real Sociedade.